Dignidade Dignidade Uma verdadeira nação se constrói Com a força dos homens de bem Eu quero ter Qualidade de vida Na nossa cidade Crescer como um jeito de civilização Sou cidadão Sou cidadão Sou cidadão Sou cidadão Eu quero ver brotar Novas ideias Pessoas bonitas e bem assistidas Com saúde, determinação, educação Passe-se e bondade A felicidade é o nosso projeto Nós vamos crescer e crescer Paulinho conhece a cidade Paulinho é pessoa de fé Paulatung é a vitória que a gente quer Paulatung é nascer, cidade, sol, de luz e de cor Paulatung é coragem É amigo, é leal Paulatung é você, vitória O jeito de ser Paulatung é o veneno, beijando a cidade no amanhecer Paulatung é nascer, cidade, sol, de luz e de cor Paulatung é coragem É amigo, é leal Paulatung é você, vitória O jeito de ser Paulatung é o veneno, beijando a cidade no amanhecer